O capítulo 3 tá chegando aqui pro Fortnite e é claro, com ele vai te trazer um novo mapa. O mapa foi confirmado. Basicamente, já sabemos o nome dele e várias outras coisinhas que eu vou provar pra você que aquela concept que eu já tinha feito um vídeo sobre é verdadeira. E pode sim ser o novo capítulo 3 do Fortnite. Então só tem 5 segundos pra deixar muito like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque são vídeos todos os dias, então se inscreve aí, use o código que a sua loja de itens e bora pro vídeo. Basicamente, antes de ontem, chegou uma nova atualização no Fortnite 18.40. Nessa atualização, chegou muita coisa. Muita coisa muito interessante dentro do jogo, que no caso trouxe aí o Naruto, o modo novo do Naruto e muitas outras coisas. Mas não só isso, trouxe arquivos do evento ao vivo. Eu já fiz um vídeo falando sobre o capítulo 3 ter sido confirmado, ou seja, a próxima temporada sim está confirmada, capítulo 3. Se você não viu, card está na tela, vai lá assistir depois desse vídeo daqui. Mas agora eu vou provar pra você que aquele mapa que eu tinha mostrado pra vocês é verdadeiro e basicamente está comprovando a existência do Fortnite capítulo 3 com esse mapa. Seguinte, o mapa em questão é esse daqui, Fortnite capítulo 3. Você pode ver o nome dele aqui embaixo, chamado Artemis. Até aí, Castor, beleza, suave. Isso aí eu já tinha mostrado antes. Só que esse mapa daqui, ele já foi vazado há um tempão atrás. Umas quatro semanas atrás. Olha só, mais ou menos umas duas semanas eu já tinha feito vídeo, só que esse mapa em si já tinha sido vazado há um tempo. E ontem, na atualização, chegou muita coisa aqui pro jogo. E uma dessas coisas, no caso aqui, foi confirmando a presença do capítulo 3. E aqui, o Ianzitz mostra que o FNBR Unreleased... Meu Deus do céu, isso aqui vai ser impossível de eu falar, então considere certo. Ele falou que o nome do capítulo 3, o mapa do capítulo 3, se chamará Artemis. Isso aqui, antes de ontem. Artemis é o nome. O mapa que foi vazado há quatro semanas atrás se chama Artemis. Coincidência? Acho que não. Até aí, irmão, beleza. Coincidência, Castor. Ficou assim, coincidência daí? Nossa. Olha, um falou aqui, outro falou ali e coincidiu. Agora eu vou mostrar algumas provas que isso realmente pode ser verdade. O mapa do Fortnite sempre tá aparecendo nos trailers. É claro, temporada 8 aparece o mapa da temporada 8, temporada 6, mapa da temporada 6. E assim vai. Só que os modos por tempo limitado, alguns são feitos no modo criativo. Como, por exemplo, aquele trailer da robozinha do clube Fortnite. Ele foi gravado dentro do modo criativo. Só que os outros, normalmente, são no modo Brawl Royale. Só que tem um trailer, que no caso é esse trailer daqui, que você pode tá vendo o seguinte, rapaziada. Que local é esse? Você deve tá olhando assim, falando, Castor, eu sei que essas coisas não existem, deve ser do modo criativo. Até aí, irmão. Se você acredita nisso, beleza. Só que isso aqui foi postado, ó, dia 5 de agosto de 2020. Essa cena. Essa cena que vocês estão vendo aqui. Prédio aqui na direita, mais um prédio, prédio lá no fundo, uma torre de água lá na frente, um posto de gasolina aqui do lado. E lá na frente, tô numa montanha. Se você pega aqui, no mapa, e vem aqui, aqui no cantinho. Lazy Landing. Posto de gasolina aqui na frente, alguns prédios do lado e montanha na frente. De novo. Essa montanha daqui, tem duas chances. Ela pode ser aquela montanha que fica lá na casa do Cachaprego, lá no João, que não tem nada a ver com o mapa. Ou ela realmente é só um picozinho assim, uma montanhazinha que vai subindo. Aí existe outra imagem. Que no caso foi essa imagem daqui, Lazy Game. Eu já falei dela no outro vídeo lá do mapa. Que basicamente nós temos aqui, torres tortas. Um negócio que me parece um pouco de água. E montanha aqui na frente. Uma montanha de gelo, certo? A câmera pega aqui, tem um riacho aqui na frente, água lá atrás e montanhas. Se você pega aqui, torres tortas, riacho, água, montanha de gelo. Riacho, torres tortas, água, montanha de gelo. Torres tortas, riacho, água, montanha de gelo. Entendeu? Conseguiu ver? Conseguiu compreender? Castor, ainda não estou satisfeito. Isso daqui não é verdade. O mapa não é real. É claro que existem muitas chances desse mapa não ser verdade. Claro que a Epic pode ter mudado os planos. Mas é claro que a Epic deve ter olhado e falado, mano, esquece essa ideia. A galera já descobriu, vamos trocar. Que eu acho muito difícil, tá? Por quê? Porque esse negócio foi vazado há um mês. O capítulo 3 está pra chegar daqui três semanas. Ou seja, dois meses. Dois meses de distância. O negócio foi vazado pro lançamento do capítulo 3. Vocês acham que eles vão trocar o mapa todo em dois meses? Vocês acham mesmo? A chance de o mapa já estar pronto há um ano é muito grande. Até porque eu já falei sobre esse canto aqui embaixo. Outra coisa. Essa daqui é uma imagem que eu tinha visto há um tempinho já. E basicamente não tinha sido confirmado. Eu guardei ela aqui. Só que aí vazou o nome do mapa. E aí bateu e aí eu falei, mano, tem que ser, tem que ser. Na minha cabeça faz muito sentido. Só que tem outra imagem que foi compartilhada ontem. Que é essa imagem aí da FNCS. Essa imagem aí tem duas coisinhas que o próprio Hypex disse. O Hypex falou que nessa imagem aí tem a nova mecânica. Que no caso é de deslizar. Você poder correr e deslizar logo em seguida. Parecido com o COD. Você ir correndo e deslizar pra poder fazer jogadas. E também pra se movimentar mais rápido. E também temos um novo POI. Ou seja, um ponto de interesse. Um ponto nomeado. O local do mapa. Nessa imagem. Olha essa imagem daí. Toma essa imagem, cara. Essa imagem, ela é simplesmente absurdamente grande. No sentido de tamanho da cidade. Temos prédios. Prédios normalmente tem ali uns três de largura. Três, três caixas, né? Três boxes. Então temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete prédios. E aí temos um caminhão aqui que tá tampando. Não sabemos se atrás desse caminhão tem mais prédio. Mas aqui na frente tem mais um. Isso pode ser dois tortas? Pode ser. Não duvido que não seja. Só que dois tortas não é longo assim. Entendeu? Não tem esse negócio gigantesco. Se o Hypex disse que isso provavelmente é um POI. É porque provavelmente ele já tem informações do mapa. E confirmou isso pra ele. Ele não confirma que isso aí é um ponto denominado. Ele disse que pode ser. Isso aí é uma mecânica nova e um ponto denominado. É o que ele disse. Seguinte. Ele coloca aqui, ó. Sliding Mechanic. Ou seja, mecânica de deslizar. E New POI Teasers. Teasers. Então ele colocou ainda dois olhinhos. Ou seja, basicamente confirmado. Esse aí é um ponto novo do mapa. Castor. Esse local aí do mapa. Muito local pra se esconder. Parece realmente um outro Bero Royale. Até porque é outro mapa. É porque provavelmente eles querem adicionar um novo modo que você não constrói fixamente. E tomara que a Epic faça isso. Um modo onde você não pode construir. Castor. Mas aí perdi a crença do Fortnite. Você pode continuar jogando seu modo com construção e tudo mais. Só já pra eu pensar que muita gente deixa de jogar o jogo por causa das construções. David Jones. Você provavelmente deve conhecer o David Jones. Gameplayz RJ. Ele disse num podcast que o único motivo pelo qual ele não joga Fortnite é pelas construções. Ele adora o sistema do jogo. Ele adora as parcerias. Só não joga porque é difícil. E é super compreensível isso do lado dele. E olha que ele joga videogame todos os dias. Se ele que joga videogame todos os dias, imagina o cara que chega no trampo. Só quer se desestressar. E você, o Enzo L2, sai... Quebra o maluco. Eu tô, eu tô, eu tô, tipo, generalizando legal, tá? Não, 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 não me leve a mal. Se você entrar hard em casual, normalmente você acaba estragando ali a vontade de jogar de outra pessoa. Mas eu já tô indo pra outro lado. Se vocês quiserem um vídeo falando sobre o porquê é importante da Epic colocar esse modo. Digita Fortnite sem construção aqui nos comentários três vezes que eu vou dar coraçãozinhos pra todo mundo além de ajudar o engajamento do vídeo. Mas é o seguinte, voltando aqui. Mapa basicamente confirmado. Artemis. Mapa... Mano, é muita coincidência se for coincidência. É muita coincidência se for coincidência. Um mapa ser vazado há três semanas e simplesmente depois o nome que ele foi vazado foi confirmado pro novo mapa. Não é coincidência, na minha opinião. Até porque o mapa do capítulo 2 foi vazado uns dois meses antes, ninguém acreditou e o mapa realmente era aquele. Então sim, pode ser verdade desse mapa ser o mapa do capítulo 3. E cara, aqui tem muito local, muito local. Esses locais aqui, olha só, é uma coisa que não tem no Fortnite capítulo 2. Não tem bioma. É tudo planície, entendeu? Sabe Minecraft, quando você vai lá em Plains? É tudo. É só mato. Precisamos de gelo, precisamos de bosques, precisamos de pântanos. Aí eu acabei de falar coisas que existem no jogo, né? Deserto. Sabe deserto? Não tem. Teve nada na temporada 5 só e não era um deserto, deserto, deserto com cacto. Aqui tem pântano, tem montanha, tem floresta densa, tem jungle aqui, né? Aquela floresta muito mais densa. Barcos, água demais. Então tomara, sim, que esse daqui seja o mapa do capítulo 3 do Fortnite. Outro detalhe. O bar do banqueco, esse daqui, Exploding Bunter Barn, ele foi atualizado nos arquivos, recentemente. Sabe qual o outro local que tem naquele mapinho ali? Haha, Bunter Barn aqui embaixo. Então sim, não duvido que esse mapa seja real e ele sim chega aqui pra dentro do jogo. Claro que tem aquela pequena porcentagem, eu sempre tô dizendo isso toda hora, eu tô super hypado pra isso, quero sim que seja. Só que lembrando, pode ser que esse mapa aqui na verdade é uma coincidência absurda que a gente não esperava que poderia ter e simplesmente tem essa coincidência e aconteceu. Só que eu ainda, Castor, prefiro não acreditar nisso, eu tô realmente acreditando que esse daqui é o mapa do capítulo 3. Pode ser claro que tenha mudanças, só que eu confio muito que esse daqui é um novo mapa. Claro que vai ter mudança, provavelmente não vai ser exatamente dessa forma, mas que vai ser bem parecido com isso, eu acho que vai ser. Mas eu quero saber de você, comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre isso. Você quer o Fortnite dessa forma, no capítulo 3, ou não? Deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve na sua loja de itens e tchau!